Os advogados de Dilma Rousseff entraram esta manhã com um recurso contra o impeachment no Supremo Tribunal Federal. Eles questionam a votação de ontem no Senado que resultou no afastamento definitivo da ex-presidenta. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente ao vivo sobre esse pedido. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você e a todos. Olha, foi protocolado então esse mandado de segurança contra o resultado da votação de ontem. Dilma quer que o Supremo anule a condenação da perda do cargo e também realize uma nova votação. Há também um pedido liminar para que seja suspenso provisoriamente os efeitos da decisão de ontem, de modo que Temer volte a ser então presidente interino até que o plenário decida sobre essa ação. Quem vai relatar o caso é o ministro Teori Zavascki, mas ainda não tem prazo para ser decidido. Enquanto Temer está se deslocando para a China, quem assumiu aqui no Palácio do Planalto interinamente é o também presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Hoje ele teve uma agenda, recebeu parlamentares, recebeu também alguns aliados. À tarde ele também tem outros compromissos oficiais, vai participar da posse da ministra Laurita Vaz na presidência do Superior Tribunal de Justiça. E Temer ontem teve uma agenda bastante agitada no seu primeiro dia aí como presidente efetivo. Vamos ver na reportagem. Declaro aberta a sessão solene. A cerimônia durou menos de 12 minutos. De pé, os presidentes da Câmara e do Senado assistiram a assinatura rápida e ao juramento feito por Michel Temer. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois disso, foi uma agenda corrida para conseguir viajar para a China. Já no início da noite, Temer conduziu a primeira reunião ministerial como presidente efetivo. E em tom firme, disse que não é um governo golpista e instruiu os ministros a não aceitar provocações. Além disso, não vai tolerar divisão dentro da sua base de apoio. É preciso firmeza, digo eu. E firmeza para quando dizer golpista, golpista é quem derruba a Constituição. Agora falou, nós respondemos. No primeiro pronunciamento aos brasileiros, que foi ao ar em rádio e televisão, um tom mais brando. Elogiou a decisão do Congresso e fez uma análise da economia nacional. 12 milhões de desempregados e 170 bilhões de déficit nas contas públicas. O presidente também anunciou a reforma da Previdência. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar os aposentados. Ontem ainda, os ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do Planejamento Diogo Oliveira entregaram ao Senado a proposta do orçamento para 2017. Entre os pontos de destaque, o novo salário mínimo de R$ 945,80. Não há autorização de novos concursos. Mas a lei prevê um gasto de mais de R$ 700 milhões com o reajuste dos ministros do Supremo, que gera um efeito cascata em todo o setor público. Achamos que o PIB trimestral, isto é, trimestre contra trimestre, já vai mostrar crescimento no último trimestre desse ano. E certamente já teremos um PIB positivo em 2017. Teremos uma recuperação já do mercado de trabalho e, finalmente, do produto potencial com a inflação constantemente declinada.